Tudo bem, pessoal? Aqui é Jefferson Taviano, eu estou hoje aqui no Ecológio Salve Floresta, no município de Itapiraí, São Paulo, bem pertinho da capital, inclusive, com nada mais, nada menos que Lauren Suaba. Tudo bem? Sou fã desse cara faz tempo, não posso falar faz tempo, mas não adianta, os cabelos brancos não dá para esconder, ele é meu fã desde o tempo que os passarinhos eram preto e branco. Obrigado pela oportunidade de você estar aqui para conhecer o Carlos Cal, bater um papo com a gente, muito legal a sua presença aqui. O Salve Floresta tem uma pegada bem, eu diria, de preservação ambiental, envolve toda a comunidade, a gente tem guias locais que trabalham aqui na pousada, que eram palmiteiros, eram caçadores, e através da conscientização do trabalho que o pessoal faz aqui, esse pessoal partiu para o lado bom da força, vamos dizer assim. Com certeza. O que você tem para falar a respeito disso para a gente, da sua experiência que você roda o Brasilzão inteiro? Cara, é engraçado que você estava me perguntando isso, porque eu estava agora aqui na reserva, que é aqui muito próximo, que é a reserva legada das águas, e a gente estava conversando exatamente sobre isso. A gente está no bioma, de todos os biomas brasileiros, a Mata Atlântica tem a maior densidade demográfica. Então é uma ilusão você querer preservar excluindo as comunidades, porque isso que a gente tem dito, até tem um cara que teorizou isso, que é o Inácio, se não me engano, Gimenez, que é o espanhol que fez aquele livro Produção de Natureza, né? Porque a natureza, ela vai ter que ter um valor, porque ela vai ter que sustentar as pessoas. Vai caber a nós, que temos um pouco mais de consciência ecológica e tal, é encontrar formas de que essa exploração seja sustentável, né? E a única forma de fazer isso é você aproveitar as pessoas que até então estão degradando e tentar dar alternativas, né? Então a conservação, ela precisa passar pelo lado social, senão ela vai ser ineficiente, né? Certo, entendi, legal. O papel aqui do Salve Floresta, desde a fundação do Ecolodge, né? Tem mais de 25 anos o Salve Floresta já funcionando, e sempre foi essa pegada, né? O turista vem aqui, ele não vem só para passear na Mata Atlântica, então aqui ele recebe informação, ele tem noções do que rola na mata, das interações que rolam entre planta, animais e tal, e a gente acha que a pessoa recebendo esse tipo de informação tende a sair daqui criando uma consciência ecológica, né? Você acha que esse é o papel que os ecológicos ou as pousadas que trabalham com turismo de observação de natureza tem aí pela frente esse desafio? Cara, com certeza, né? Porque até a gente estava conversando um pouco com isso, você falou, a gente conversou um pouco antes, a gente falou do Jacques Cousteau que te inspirou, eu sou mais velho que você, me inspirou, inspirou não sei quantas gerações, e uma vez perguntaram para o Jacques Cousteau como é que era mergulhar, e ele respondeu em francês, il faut le voir, é preciso ver. E eu acho que é a mesma coisa da mata, né? Se chegar numa casa, num lugar distante e falar para a pessoa, a mata é assim, 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 é diferente de quando ela entra e sente essa conexão. Sim, tem que conhecer, né? Agora, de novo, a gente está criando também um outro problema, que às vezes as pessoas veem, criam essa consciência, e aí elas passam a ter um olhar meio de pseudo-superioridade, diminuindo as comunidades que exploram os recursos naturais. Eu acho que essa coisa que você falou de usar o palmiteiro, de usar o caçador, são as pessoas que mais conhecem os animais, mais sabem como se aproximar deles. Fazem uma leitura do ambiente para ninguém, né? Leitura do ambiente que é visceral, eles são mais parte desse ambiente. Eu vou te dar um exemplo, estava falando de vários lugares, foi o Rodo Mundo. Os melhores guias de safari que eu tive na minha vida são os ex-caçadores. E aí você traz essa questão aqui para o Brasil, dando, por exemplo, o nosso Pantanal. A onça, historicamente, era sinal de prejuízo, né? Ela mata uma vaca, você vai lá e mata a onça. E o dono da fazenda contratava o onceiro, que é aquele especialista em matar a onça. Lá no passado até com o Zagaia, com lança, mais recentemente com arma de fogo. Mas você contrata o cara para matar o bicho. Na hora que essa onça começa através do turismo, dar dinheiro, a primeira pessoa que você precisa trazer para o seu lado, que você falou lá do bom, da força, é porque esse cara é o cara que sabe achar o bicho. Então, esse cara que antes ia lá com uma espingada para dar um tiro, ele vai nos levar para tirar uma foto, para fazer um vídeo. E aí, no momento que esse cara começa a ganhar dinheiro com o bicho vivo, aí que você começa a ter a transformação, né? Então, fizeram até um estudo para provar isso em números. O Fernando Tortato, da UFMT e da ONG Pantera, ele tabulou aquela região do Porto Jofre, onde tem bastante ecoturismo, e ele mostrou que a cadeia direta de recursos financeiros criados pelo turismo de observação de onça, é 56 vezes maior do que o prejuízo que as onças da região dão no gado. E essa cadeia, porque é uma coisa que você fala, ah, não, mas onça só vai ganhar o cara da pousada que está lá e o barqueiro. Não. Não, é toda uma cadeia, né, cara? Puta cadeia. Mas a cadeia vai, assim, do plantador de tomate, da família da camareira da pousada, do posto de gasolina de Poconé. Então, essa cadeia faz com que a comunidade comece a valorizar a onça como recurso. E é aqui o passarinho como recurso. Quem sabe, no passado, eu não sou familiarizado com o Tapiraí, mas conheço muito de Mata Atlântica, já filmei em Carlos Botelho, em Intervales. No passado, muitos desses passarinhos maravilhosos que a gente está vendo aqui eram capturados em armadilha para ser vendidos em mercado. A mesma coisa, o valor que eles viam é derrubar a madeira e vender a madeira. Na hora que esse turismo começa a gerar emprego... Tem todo esse papel transformador. Papel transformador, né? E aí vem junto com a educação. Mas não adianta você querer educar a geração. Você não vai educar alguém que está esfomeado. Se o cara não tiver alternativa... Cara, eu conversei com o guarda, não vou dizer nome agora, mas eu conversei com o guarda de reserva ontem, desta região, deste município, mas que está trabalhando ali na Legado das Águas. E ele contou que ele foi palmiteiro, o pai dele foi palmiteiro. Na hora que deram uma chance para ele, o cara passou a gostar muito mais. Além de tudo, além dele gostar, ter uma vida mais leve, porque ninguém quer ficar no meio da mata tomando ferroada de mosquito à noite, carregando fardo de palmito e correndo risco de ir para a cadeia. Uma vida fácil, né? Não, não. E assim, a legalidade. O cara é um pai de família, ele tem filhos. Você acha que ele quer correr o risco de ser preso? Então é muito bacana saber, até porque se olhar geograficamente, nós temos nessa atividade Birdwatcher, Tapiraí, que é um município super importante, tem a trilha dos tucanos para cá, você tem o legado das águas para lá. Salve floresta no meio. Salve floresta no meio. Você consegue fazer... É um túnel, né, cara? Um roteiro muito bacana. Um roteiro e... Próximo de São Paulo, cara. Isso que você chamou. Isso que você chamou de... Você estava falando ontem para o legado, né? Eu saí da minha casa às seis da manhã, e às sete e cinquenta, sem correr, seguindo a velocidade, eu estava fotografando tucano e saíram no comedor. Aqui é um pouquinho mais longe, porque você dá a volta por fora, né? Estou falando da outra portaria, mas o quê? Duas horas e meia? Se eu saísse às seis, oito e meia, eu estava aqui na torre observando os animais. Estrada boa, você já vai curtindo o visual da estrada, assim. Cara, você falou de onça, né? Tapiraí, a região aqui, ainda tem um contínuo considerável de Mata Atlântica, bem preservado. E tem relato de Soarana e tem relato também da pintada. Tem, tem. Quando a gente estava jantando, você contou para mim que você já teve mais de quatrocentos encontros com a pintada, né? Sim, mas nunca na Mata Atlântica. Olha só, eu sou da Mata Atlântica, eu sou da Mata Atlântica e jamais vi uma onça em Mata Atlântica. Eu vi onças no Cerrado e principalmente no Pantanal. Quando você ainda vê no Pantanal, no Cerrado, bate aquela adrenalina, já virou gatinho já. Não, para mim é assim, são coisas que eu não sei explicar, não sei de onde vem a explicação. De animal, eu comecei no mergulho, né? Eu era só documentarista de natureza debaixo da água. Aí eu tive um grande mestre, que foi o Haroldo Palo Júnior, que foi... Puta, cara, eu fico com vontade de chorar aí, porque ele faleceu recentemente e a gente viajou o mundo. Mas em 99, a gente foi chamado pela National Geographic para fazer um filme em parceria, onde o Haroldo filmava os animais fora da água e eu filmava debaixo da água. E aí num determinado dia, naquela época era muito difícil ver a onça, porque tinha muita caça, a onça era muito arisca. E num determinado dia, a gente tinha dois barcos, uma expedição tal, quebrou um. Os nossos dois barqueiros ficaram consertando o motor e não sei o quê e tal. E aí eu saí pilotando o barco de manhã cedo e a gente viu a onça matando o jacaré. E foi uma loucura, né? Depois de alguns meses com o Haroldo, eu falei, eu quero também ser documentarista de natureza, não só debaixo da água, né? E aí comecei a fazer a parte terrestre. E dos animais terrestres, cara, a onça fascina. Eu já filmei, já fotografei tigre na Índia, já filmei leão na África, já filmei leopardo, guepardo, tudo quanto é coisa. Mas a onça... A onça, cara, ela tem uma coisa, nós sul-americanos, né? Que vai além do animal, né? Ela é um arquétipo, ela é... Quantas, né? Os matis aqui da Amazônia, os maias, eles veem na onça uma entidade, né? Um mensageiro entre o mundo dos vivos, o mundo dos mortos, a noite, o dia, a terra, a água, o homem, o animal. Eu acho que a onça é sagrada, e eu sinto que a onça é na nuca. Toda essa biologia, né? É todo encontro com onça, eu me emociono. Que legal. E é impressionante, assim, o tigre, quando eu vi na Índia, eu chorei que nem um louco, porque eu só vi uma vez na minha vida. Sim. E a gente ficou lá dez dias, e encontrou uma tigresa. E foi uma emoção muito forte. Mas leão na África, já filmei, legal, tô filmando, tô filmando. Mas onça não, onça é... E ela é nossa, né? É o Brasil, né? Exatamente. É uma coisa... E, cara, quando a gente pega e vê, né, teu material finalizado e tal, aquela... Pô, não tem nem o que falar, né? Cada documentário, vídeos maravilhosos. Obrigado. A gente, né? A maioria das pessoas não tem noção do caminho que se percorre pra chegar no material final, né? Então, a gente que tá no campo direto passa vários perrinhos, né? Teve uma vez, por exemplo, que eu tava fotografando passarinho com um cliente numa área rural e aí tinha um boteco, assim, um bar na esquina da rua que a gente tava e um cara tomando, né, os corotes lá com facão. Aí o cara olhou pra gente e falou assim, o que vocês estão fazendo aí, né? Com a câmera grande, tudo paramentado e tal. Falei, eu tô fotografando passarinho. Aí o cara pegou o facão, veio na nossa direção e falou, deixa eu ver. Aí eu mostrei de longe, assim, aí ele olhou e falou assim, é, colocar passarinho dentro desse negócio é igual prendendo a gaiola. Sai daqui. Veio pra nossa direção, cara. O assunto tá louco, cara. Só deu tempo de correr, ligar o carro e vazar. Pelo menos eu era um bêbado com consciência. Conta com o perrengue que você viveu. Não indico com pessoas, Não, você quer com gente ou com animal? Você que escolhe, cara. Você deve ter escolhido. O engraçado é que você mudou a pergunta, né? Porque todo mundo fala assim, não, qual foi? Sempre querendo perrengue com animal. E alguns dos piores que eu passei foi com gente, né? Tem vários, tem vários, vários. Isso é interessante. Uma vez eu tava filmando nas Bahamas, a gente foi... Atualmente eu trabalho só com natureza. No começo da carreira eu misturava a natureza, mergulho e um pouco de cultura e tal. E a gente tava documentando um Obi-Amen, que é tipo um pai de santo, nas Bahamas. E tivemos assim uma entrevista emocionante, o cara contando um monte de coisa. Eu assim, ainda muito absorvendo a sincronicidade entre a religião deles na Bahamas com aqui no Brasil. e a gente na periferia lá de Nassau, né? E aí tinha um barraquinho assim que vendia os frutos do mar. Eu tava com o Stuart, que é um amigo meu, barramense, branco. Mas ele é amigo de todo mundo. Encostamos lá, começamos a comer uma concha, comecei a dar risada, conversar com a menina, não sei o que e tal. E nisso o Sérgio, que era meu cinegrafista, que não falava português, não falava inglês, pegou a câmera e começou a filmar o cara que tava cortando as conchas ali atrás. Igualzinho que você falou. O cara surtou, puxou a faca assim, veio pra cima do Sérgio e falou, oh, 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 começou a gritar, né? Aí eu fui assim e falei, calma, calma, ele não fala inglês. O cara, eu falei inglês, né? Wait, 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 he doesn't speak English. O cara tirou o facão e falou, I'm gonna cut you in half and you're gonna scream in English. Eu falei, calma, calma. Daí entrou a moça do balcão e o cara, o Stuart, todo mundo foi conversando, conversando. Aí o cara acalmou assim, ele falou, pô, mas eu não sou um animal no zoológico pra ser filmado sem autorização. Aí os caras falaram, não, mas ele é do Brasil, ele não fala inglês. Aí foi a palavra mágica. Brasil! Aí, porque assim, eles têm uma raiva e eles são colônia inglesa e eles sentiam um milhão e falaram, mas o que vem? Um branco aqui na minha, um quintal, apontam a câmera, começam a rodar sem pedir autorização. E o Sérgio tentando, mais branco do que ele já era, tentando explicar que... E foi de boa. Agora, com o animal, se eu começar a contar, a história, a gente vai até amanhã de manhã. Falando de animal, então, você veio aqui na Salve Floresta, claro, pra fotografar os passarinhos, mas como aqui tem um ride, a Salve Floresta tá criando um mobiliário pra facilitar a vida do observador de aves, tem a torre, os comedores espalhados aqui pela propriedade e tem o ride, que é aquela casinha na maca. Sim, que nós vamos tentar fazer a paca. Exatamente. Mesmo em todas as suas andanças, a paca ainda é um bicho... Cara, é muito engraçado isso. Anta, você já pegou também? Anta, mais de 150 encontros. Mas a paca... Paca, eu nunca vi... A expectativa pra hoje à noite, então? Eu nunca... Não, já vi cruzando a estrada. Já vi correndo da minha luz na estrada. Eu nunca fotografei, eu filmei uma paca selvagem na natureza. Mas eu tô bem tranquilo, porque assim, vou ser bem sincero com vocês, eu tava com a minha agenda fechada por dois anos, até o final de 2021, eu não tinha tempo de fazer nada, tinha três projetos encaminhados. E com a pandemia, tudo ou foi cancelado ou adiado. Certo. E aí eu fiquei numa situação que assim, a gente precisa de natureza no sangue, né? Eu fiquei trancado num apartamento e tal. O que eu vou fazer? Eu vou fazer Mata Atlântica. Certo. Então eu comecei a... Eu tenho dois filhos que aliás estão aqui subindo em árvore, curtindo. A mãe deles mora numa área de Mata Atlântica preservada, eles moram comigo em São Paulo por causa de escola, mas estão sempre na mata e tal. Eu comecei indo pra fazenda da minha ex, comecei a fuçar na Mata Atlântica. E a natureza tem uma coisa, bom, cresci na Mata Atlântica, mas parece que tem uma coisa que vai te chamando, né? Do que eu comecei a fazer as aves lá em Monte Alegre do Sul, município aqui. Aí comecei a fazer as aves lá, já me chamaram pra fazer um negócio na Ilha Bela, daí não sei o quê. Aí um amigo que eu tenho falou do legado, eu liguei totalmente despretensioso pra perguntar, assuntar quando passar a pandemia. Nem sabia se tava rolando. Nem sabia se tava rolando. Vem fazer uma visita técnica. Visita técnica, isso aí. Bom, de lá já saiu uma parceria, que eu vou dedicar um tempo ali. E aí, numa noite, no legado aqui do lado, nós viemos comer uma pizza. Com a gente. E conheci vocês comendo uma pizza. Aí veio a história da paca, do tucano, agora eu tô aqui. Então, cara, quem sabe, seja a primeira de muitas visitas. Pra gente começar, porque assim, também tem uma coisa, né? Esse ambiente de floresta, ele é um ambiente muito difícil de documentar, né? Então, você tem dois caminhos pra fazer alguma coisa profissional. Um caminho é você vir com uma baita grana, né? Como os projetos que eu faço com a National Geographic, a BBC, que vem duas, três equipes, um ano de projeto. Sim, sim. E o outro caminho é aquela coisa de você ir aos pouquinhos. Então, de repente, vai aqui hoje, se der sorte hoje, ou no mês que vem e tal, faz uma ceninha de uma paca, uma sequência de uma paca. amanhã faz ali uma do tucano, outro dia você consegue uma anta, e daí você vai construindo um documentário sem presta, que há quatro, cinco anos você tem um apanhado suficiente pra ilustrar, né? Porque o próprio brasileiro conhece tão pouco, mas tão pouco a Mata Atlântica. Nós tivemos o secretário de comunicação do governo federal falando que quando voa em Manaus você vê Mata Atlântica preservada. Caraca! Cara, o cara falou isso em rede nacional. Estou falando do Fábio lá, deputado federal, secretário de comunicação, não sabe que na Amazônia não tem Mata Atlântica. Então, é um bioma que ele é meio relegado, até por conta também da... Hoje você tem 12% apenas preservado, o que já é maravilhoso, porque quando eu tinha 15, 16 anos, quando a SOS Mata Atlântica começou, tinha 7%. Então, nós já ganhamos 5% em 30 anos. Oxalá ganha mais 5% em 10 anos e faz criança... Porque essa é a grande maioria da população brasileira. está aqui, né? São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, todas essas cidades são Mata Atlântica, né? Então, a gente acaba ficando de costas para um ecossistema tão importante. Puxando a sardinha agora para o birding, que é a minha área... Eu não gosto de passarinho, não. É brincadeira, viu? A gente vê a demanda crescente, né, cara? O brasileiro está acordando para as maravilhas aladas, vamos dizer, que a gente tem no Brasil, né? O Brasil está em segundo, terceiro em quantidade de espécies de aves no mundo todo, né? Entre os países que tem mais espécies. Então, a maior biodiversidade do mundo e eu achava que era também de ave, não é? Não é, não é, não. A Colômbia, por ter a fauna andina, as vezes o Brasil, os ornitólogos descrevem uma espécie nova, o Brasil fica em segundo, em terceiro, mas está entre os três... Nós estamos na faixa de 1.500 a 2.000? 1.900 espécies, por aí. O mundo inteiro tem por volta de 10.000, o Brasil tem um pouquinho mais de 1.900 espécies. Eu percebo que o birding está crescendo muito aqui no Brasil, né? As pessoas estão despertando para atividade, né? Pessoas que não são ligadas às ciências biológicas, nada, mas elas estão olhando... É um baita hobby, né? Puta de um hobby, né? Você percebe isso nos lojas que você visita, nas andanças no Brasil, cara? Então, assim, primeiro eu vou falar uma coisa, eu entendo um pouco dessa fissura, dessa maluquice do birding porque eu venho do mergulho. Minha vida inteira foi do mergulho. E essa é a mesma atração que a gente tem pelo peixe. Pelo peixe. O mergulhador, o peixe colorido. Ah, eu vi o tricóloro, eu vi o ciliares, né? E é bacana porque às vezes a pessoa vem por um hobby superficial, né? E a partir desse hobby ela começa a entender a cadeia, que nem você falou, o ecológico, a relação do fruto, né? O palmito jussara que é uma base para tantas aves, então ele não pode ser derrubado. Isso é bacana. Mas eu acho que mais bacana do que isso, seja o mergulho, seja o birding, seja a observação de grandes felinos, o mais bacana de tudo é você conseguir gerar recurso e gerar uma sensação de valor. Certo. quantos pantaneiros que há 30 anos atrás tinham nojo, entre aspas, o cara via uma escurinha e já ia dar paulada. Tá. E hoje ele vê que um turista vem fotografar aquela escurinha e o cara fala, nossa, o cara veio lá da Alemanha e olhou... E aí você começa a ver a molecada da região se encantando, né? Eu vou contar um case, tem muitos pelo Brasil, mas um dos que mais me emocionou há uns 5 anos atrás, e tem tudo a ver com o birding, eu fui chamado a fazer os vídeos de promocionais do Cristalino Lodge, lá da Dona Vitória, lá na Amazônia, que é simplesmente a primeira RPPN do Brasil, em 92, que é o mesmo ano que eu comecei a minha carreira. Eu conheci uma vez num Avistar, naquela feira. Você conheceu eles? Então, eles têm uma coisa, o Jorge, eu vou dar um exemplo, o Jorge é um abraço se você assistir isso aqui, porque passarinheiro é um mundo pequeno, igual mergulhador. Cara, o Jorge tem uma história que ele era, ele veio do Paraná com os pais, trabalhou em tudo que destrói, fez carimpeiro, madeireiro, quando deram uma chance e o cara estudou, hoje o Jorge, que é um cara simples, primeiro que tem um conhecimento de mato que eu ou você só vamos chegar nesse conhecimento daqui a duas ou três encarnações, encarnações, encarnações. E o cara, ele sabe o nome de todas as aves, todas eu não sei, mas muitas e muitas aves da região, nome científico, nome inglês, nome espanhol, nome português e o som. Então, o conhecimento que ele tem, a paixão, o dia que eu tive lá em 2016, não se via arpia há dois anos na região. E eu perguntei, até brincando, o Jorge começou a rir, falou, cara, não tem, mas não tem o ninho aqui, está inativo, ninguém vê ela há dois anos. Certo. Tá bom, beleza. Aí nós saímos de manhã para procurar macaco e não aparecia um macaco, não aparecia um macaco. Uma hora ele coçou o queixo, eu falei, gente, todo dia tem macaco aqui. Então, tem alguma coisa, tem... Todo dia tem macaco aqui. Eu pensei comigo, tem alguém que come macaco, né? cara, mas a gente andou mais um pouquinho, eu vi assim, cara, é arpia. Ele olhou para mim assim, tipo, puta assim, tipo assim, de repente o olho dele fez assim, arregalou, e ele começou a chorar de emoção. Ele começou a chorar de emoção. Eu falei, cara, o cara que teve trocentos encontros com a arpia, ainda se emociona a ponto de chorar. E essa arpia deu um mole, que eu estava filmando aqui, montei o tripé, comecei a filmar, e ele falou, preciso buscar a minha câmera. Eu falei, a gente fica aqui te espero, se ela for embora, eu fico aqui te espero. O cara deu o tempo dele ir até de novo, toda a trilha, pegar o carro dele, ir para a casa dele, voltar, ele demorou 40 minutos, a arpia continuava lá, ficou mais uma hora com a gente. Ela estava com a pena molhada, então ela estufou para secar e tal, e não queria voar porque estava molhado. Espetáculo, hein? Então foi um sonho. Agora, se você ver um cara que destruía madeira, que destruía floresta, chorando quando vê uma ave, você fala, é essa, Gandhi dizia, seja você a mudança que você quer ver no mundo, e você vê assim, gente como Dona Vitória, como o pai do Laurinho aqui, como o seu Antônio, o seu Zé Hermílio de Moraes. Eu estava pirando disso com os meus filhos. Imagina que em 1950, os caras tiveram a sacada de preservar o rio Juquiá. São 70 anos atrás. Se ele não tivesse tido essa sacada, talvez o rio aqui fosse um Tietê e a gente não tivesse nada dessas aves que estão aqui. Desse mar verde que a gente tem aqui. Então a gente tem que tentar trazer a galera e aí, uma visão que eu acho interessante, cara, eu vou dar um outro exemplo de um case que me emocionou no mundo, que é a Ruanda. Ruanda é um país que tinha sido destruído economicamente, você teve aquela guerra civil que matou quase um milhão de pessoas, o país estava lá na lista dos países IDH mais baixo do mundo e através do turismo de observação de gorilas com vários apoios da ONU, de reconstrução do país e tal. Ruanda hoje, se eu não me engano, tem o segundo IDH da África, só depois da África do Sul e baseado a economia deles na época que eu fui para lá que já tem uns 10 anos, era 200 milhões de dólares por ano só gerados pelo turismo de observação de gorila. O país inteiro, você tem guarda com metralhadora para proteger os gorilas. Exatamente. Então, essa mudança ela só vai funcionar na hora que você incluir a população local. Não adiantaria nada vir aqui nessa pousada ou ali do lado montar uma pousada trazer um monte de funcionários de São Paulo e do Rio excluir a galera e ficar querendo cagar regra para eles você não pode, não pode, não pode. Não, é o contrário. É eles começarem a agregar valor e começar a melhorar a qualidade de vida. Bacana. E é isso, cara. Quanto tempo que tem ainda? Seis minutos. Tá. Pois, eu tô falando pra caralho. Não, mas massa é demais, ficou louco, cara. Mas é isso, né? Mas é... É, Laura, e pra aproveitar, cara, que você tá aqui, você é um dos maiores documentaristas aí do mundo e, porra, é brazuca, cara. Não, maior não, cara. Só tem 1,80. Ele é maior que eu. Tem outros maiores ainda. Meu, alguém que se espelha no teu trabalho, no trabalho de grandes que a gente tem por aí, dá uma dica pra quem quer começar, o que que precisa, por onde começar, cara. A primeira coisa que eu acho bacana, assim, documentário de natureza não é uma atividade competitiva. Como você ter um ecolódio não é uma atividade competitiva. Não adianta você querer brigar com o seu vizinho ou tal. Quanto mais pessoas fazerem natureza, documentarem, fotografarem natureza, quanto mais filmes aparecerem, mais vai ter. Você vai criando o mercado do público, né? Hoje tem três ou quatro além de mim que trabalham pra National Geographic. Eu não vejo eles como competidores. Eu vejo que quanto mais brasileiro fizer um serviço bom pra National Geographic, pra TV alemã que eu trabalho, pra TV francesa, mais eles vão chamar a gente. Porque pra eles é mais barato chamar a gente do que pra passagem, alimentação, estadia pra trazer um cara de fora. Acho que o ecolódio também. O que eu vejo é que existem, assim, você tem que sonhar e ser cabeça dura. A minha profissão não é tão glamurosa quanto as pessoas pensam que é. Você fica horas e horas esperando um bicho. Então você tem que ser muito apaixonado. E aí tem dois caminhos. Ou você se forma no audiovisual, foto e vídeo e começa a aprender e estudar um pouco de biologia ou o caminho que foi o meu caminho. Eu vim do audiovisual, fiz faculdade de cinema, mas desde muito antes já era instrutor de mergulho. Ou o caminho que eu tô vendo que é o mais eficiente é se formar em biologia e aí ir aprendendo imagem. No caso dos outros brasileiros de destaque, o Christian Dimitrios, biólogo, foi meu assistente, João Paulo Kraevski, biólogo, a Estela e o César, que são mais novos, também foram assistentes meus e do Christian, também vieram da biologia. Então eu acho que a pessoa que tem, o biólogo, tem já essa formação desse contato com a natureza. Biólogo já sou, então agora... Eu acho mais fácil você aprender imagem do que um cara de escritório que faz imagem num estúdio, aprenda a se dar bem no mato. Mas os dois caminhos são possíveis desde que tenha perseverança e persistência. Outra coisa, hoje vocês têm essa coisa mágica que é a internet. Certo. Que você começa a fazer um vídeo, ele vai viralizando, você atrai marca e você... No meu tempo, cara, só tinha um lugar. Ou você ia pra TV ou não ia. Então é muito mais difícil. e tecnologia também de equipamento, né, cara? Democratização da imagem bonita, né? Quando vem... Hoje todas as câmeras DSLR, né? Que são câmeras fotográficas de um valor acessível, fazem imagens chamadas broadcasts. Eu falava isso pros meus assistentes mais novos, né? Eu falava, gente, eu como assistente demorei quatro anos pra poder pôr a mão na câmera. Porque a câmera custava o preço de um apartamento. E não é modo de se dizer. Claro, claro. Quando eu comecei, era câmera de 50 mil dólares. Câmera era... Então assim, o assistente mal e mal podia tocar, nela, né? Então hoje, qualquer um com uma câmera de um valor acessível consegue fazer imagem de... Hoje com o celular você consegue fazer uma imagem que você põe na televisão. Então isso democratiza muito. Cara, pra infelizmente finalizar porque o papo tá bom, meu, faz um convite pra galera vir conhecer o Ecológico, sabe, Floresta, a região de Capiraí, o Mar Verde que a gente tem por aqui. Cara, eu acho que assim, pessoal, basicamente, quando a gente fala de sustentabilidade, o que é sustentabilidade? É explorar os recursos naturais numa velocidade que dê tempo deles se renovarem. E a sustentabilidade, a preservação da natureza que a gente tanto quer na cidade, ela depende de se gerar uma cadeia econômica e de renda para as populações locais. e aqui na Mata Atlântica, do lado de São Paulo, a gente tá no Vale do Ribeira, a gente tem aqui o Ecológico Salve Floresta, a gente tem aqui a Trilha dos Tucanos, a gente tem aqui a reserva da Votorantim, o Legado das Águas. Venham, venham visitar a Mata Atlântica, vamos valorizar a nossa natureza. Depois, quantas pessoas vão até a África e nunca tiveram aqui? Exatamente. Vamos começar a cuidar do nosso quintal, ainda mais nesse momento de pandemia, que entrar num avião traz muito perigo e a gente sente a falta de natureza na veia, né, galera? Então, brasileiros valorizem o Brasil e procurem empreendimentos sustentáveis que tenham uma cadeia de emprego gerando renda na região. Isso é muito importante para quando você ficar falando que quer que a natureza seja preservada, você saiba que você também está contribuindo para isso. Laurence, pô, cara, sem palavras, uma oportunidade muito legal. Valeu o nosso papo. Tamo junto, cara. Valeu. Valeu. Valeu.